Alô, galera de Calvon, alô, desculpa, rapaziada, a livezinha é mais curta hoje, hein, até 8 horas, até 8 horas, a gente não conseguiu entrar, 6 e meia, tive que ir no médico, isso, parada da diabetes, parada da diabetes, mas seguimos fortes, seguimos vivos, boas notícias, Pedro Rocha e Fasson relacionados, é, bora que bora, bora que bora, bora que bora, não, 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 bora que bora, bora que bora, bora que bora, tem ninguém aí, tem ninguém aí, deve ter alguém aí e não avisaram, deve ter alguém aí e não avisaram, não é possível, Não é possível Não é possível Que não tenha ninguém Ah, tem, pô, tem 11 pessoas E o desliker voltou O desliker voltou O desliker voltou, o grande Luiz Breda Como é que você tá, meu filho? Como é que você tá, meu filho? Cara, fui pego de surpresa nessa do Pedro Rocha, tá? Fui pego de surpresa nessa do Pedro Rocha mesmo O Zé era esperava que ele ia pro jogo Zé, eu imaginava que a gente ia ver o Pedro Rocha No jogo Só até acreditei que a gente poderia ver Mas o Pedro Rocha, zero Zero Boa notícia, né? Boa notícia, boa notícia Rater tá on E o rater tá on no dia que a gente traz novidades sobre o silêncio Via falando pra vocês que tava tudo certo Saiu notícia lá da Bahia Saiu notícia lá da Bahia E... É... E... E o que eu vou passar agora O que eu vou passar agora É... É... Boa noite Rater tá on Rater realmente tá on Lucas David, salve Opa, tamo na área Estamos aí, já deixamos É... O belezinha Deixa o belezinha, irmão Não deixa de deixar o like não Porque é muito importante Deixa... Não deixa de deixar o like não Porque é muito importante Tá ligado? Não deixa de deixar o like Porque é muito importante Alô, 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 hein Mas, mano, vou contar minha opinião pra vocês, tá? Vou contar minha opinião pra vocês Eu acredito que o Pedro Rocha, pelo menos Como o Thiago escalaria o Pedro Rocha? Vamos começar com esse assunto aí do Pedro Rocha, que é maneiro também Como o Thiago escalaria o Pedro Rocha? Sempre lembrando que a gente tem informações do mercado da bola E os membros já sabem, hein? A mensagem já pintou lá no grupo de membros Primeira mão Duvido que tenha algum membro insatisfeito nesse canal, cara Duvido que tenha algum membro insatisfeito nesse canal Duvido mesmo, sim Acredito que a gente A gente tá atendendo a todos da melhor maneira possível Sempre com informações em primeira mão Sempre com todas as atualizações Mas, falando sobre o Pedro Rocha, cara O Pedro Rocha, ele não é um grande finalizador Mas como eu não acredito que o Atlético Conte com o centralavante pra ser um grande finalizador Eu acho que é outra tentativa ali de você ter um jogador de abrir espaço Um jogador de trabalhar bem a bola Um jogador de oferecer profundidade Eu acredito que a gente possa ter um Pedro Rocha jogando como homem mais avançado Por exemplo, como o Rony Farno Palmeiras Falei isso no vídeo de mais cedo Você ter Pedro Rocha, Terãs, Nicão Juntos, eu acho que a gente perde muito de uma capacidade defensiva Que é algo que o Atlético tá precisando no momento Não vamos falar, ah não O Atlético não tá precisando de uma capacidade defensiva O Atlético está precisando dessa capacidade defensiva Ele joga com esses três jogadores juntos Mais um centroavante Eu acho que pode ser nocivo Pode ser perigoso pra cacete, tá ligado? Acho que pode ser perigoso pra cacete Então, eu pensaria no Pedro Rocha flutuando entre os zagueiros Trazendo mobilidade, opção de passe, sabe? Vai ser interessante, mano Vai ser interessante Você tem o Jader ali pelo lado também Que deve se titular Essa notícia Essa notícia É... É bem... Bem empolgante Essa notícia é bem empolgante Bem empolgante mesmo, sim Acredito que o Jader é um jogador que a gente tem muito a ganhar com ele em campo Muito, muito, muito a ganhar com ele em campo Capacidade de diálogo Jogar em pequenos espaços Eu tô até cansado de repetir isso de tanto que eu falei Tá ligado? Não sei se o Pedrinho ensinou, cara Vou até mandar uma mensagem aqui pro Pedrinho Pro empresário do Pedrinho, na real, né? Vou até... Ele falou que acho que é até quarta-feira Amanhã eu confio Amanhã eu confio Mas eu conversei com o pessoal lá ligado ao Silício É... Conversei com o pessoal lá ligado ao Silício Pedro Rocha e Façon relacionados Mas acho que isso não vai dar em nada No máximo a entrada dos 80 pra gente ficar Caralho, entrou benzão Mas pode decidir A gente não fala tanto das individualidades A gente não acredita tanto que as individualidades podem fazer diferença no jogo de mata-mata Por que não acreditar que as individualidades de Pedro Rocha e do Façon não vão fazer Não vão fazer tamanho de diferença? Eu acredito que podem fazer sim, mano Eu acredito que eles podem fazer sim, tá ligado? É... São dois jogadores assim de bastante qualidade São dois jogadores de bastante, bastante, bastante qualidade É, ô Lucas David Os caras dão dislike porque eles não tão dando dislike por causa do conteúdo Eles dão dislike porque eles não gostam de mim, pô Inclusive hoje, muito obrigado, hein, rapaziada Inclusive hoje, muito obrigado, hein É... Batemos 12 mil Batemos 12 mil Cara, 12 mil Pessoas acompanhando meu trabalho Coisa de maluco, mano Coisa de maluco De maluco, de maluco mesmo Maneiro isso que o Johnny tá trazendo aqui, hein Bem maneiro Inclusive o Jader já tá no site, no livro principal Pela declaração do Antônio no final de semana A gente tinha percebido que... Que... Que naturalmente ia ter mais coisa, cara Naturalmente ia ter mais coisa Antônio deu muita moral pro moleque Não é comum tanta moral, não Não é comum tanta moral Mesmo, mesmo, mesmo Não é comum tanta moral Mesmo, mesmo, mesmo Não adianta a gente A gente achar que o Atlético é o time que dá Moral pro jogador da base Porque não dá E quando dá É evidente que vai utilizar, né É evidente que vai utilizar Quantos membros do canal Quantos... Quantos... Personagens... Quantas personagens que são beneficiadas Com todas as nossas vantagens Hoje temos 118 membros, hein Hoje temos 118 membros Pagando apenas 4,99 No plano fechado com apiazada Pra você ver Pra você ver 118 membros... 118 membros... 118 membros Eu só fico... É... Dona Conceição Eu só fico preocupado assim Cara... Como é que alguém perde tempo Pra tentar prejudicar a vida dos outros, né? Sabe? A gente... Eu já tive alguns... Alguns bate-bocos e tal Mas, pô... Eu nunca tentei prejudicar a vida de ninguém E... E a galera Ela não... Ela não perde espaço, não Ela vai lá e tenta mesmo Tenta mesmo Tá ligado? O que fizeram com o Jader É o que eu quero que o Cap Faça com os jovens Exatamente Eu achei que o Romulo ia pro jogo, tá? Eu achei que Por não poder utilizar o Bissoli Eu achei que o Romulo ia pro jogo Tava nessa esperança Tava nessa convicção De ver o Romulinho Mas não... Não aconteceu, né? Não aconteceu Tá tudo bem Esperar aqui Eu acho que do time sub-20 Os mais próximos Ou pelo menos quem eu subiria Se eu contar com o Luan Patrick Que foi abaixado agora É... É Romulo e João Pedro Moura Romulo e João Pedro Moura Alô! Alô! Alô, 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 alô Alô, alô, alô Ô Luiz Souza, Luiz Souza Eu e o Antônio a gente pensa muito parecido Eu fiz questão de entender a cabeça do nosso treinador A questão de muitos analistas é esse Eles não levam em consideração Como... É... Como a gente Imagina que o treinador vai... Vai seguir adiante, tá ligado? Eles não levam isso em consideração Eles levam em consideração apenas o que eles acham É apenas o que eles acham Vamos ser sinceros Não serve de porra nenhuma Não serve de porra nenhuma Cara, eu zero Botaria a mão no fogo pelo linguagem, cara Com todo respeito ao garoto Acho que ele pode evoluir Mas porra nenhuma É... Chega junto, Jonas Chega junto Aqui é todos os dias e o dia inteiro Chega junto Que aqui é todos os dias e o dia inteiro O dia inteiro Fui um promovido a membro unicão Não quero que mude a ser selo nunca mais É aí Galera que vai sendo membro Vai trocando Vai trocando Por exemplo O Luiz Breda ainda é membro do Lua Patrick O Edson já é membro unicão Eu tenho que mudar o membro Jadson Pô, é injustiça ou é justo Mudar um membro Jadson Vocês acham que vale a pena? Não vem jogando tão bem, né? Não vem jogando tão bem Não vem contribuindo tanto É sendo uma peça de mais... De pouca utilização De pouca utilização Sei lá Eu falo a Tiago Minha esposa disse que não aguenta mais ouvir sua voz Vou ter que usar um fone Oi, esposa do Guilherme Oi, senhora Liberato Oi, senhora Liberato Participa aqui da live também Ô, senhora Liberato Negociação com o colombiano que joga no boco E tá rolando, cara Negociação que tá... Negociação tá rolando Sabe? Negociação tá rolando O Campuzano a qualquer momento pode sim Ser anunciado Ainda mais com essa situação do Silêncio, hein? Ainda mais com essa situação do Silêncio Eu acho que a gente pode ver A gente pode ver a situação do Campuzano avançar Porque você paga uma grana pelo Silêncio, né? Isso não é informação, não É palpite É palpite, tá ligado? É palpite Tiago, sabe se é verdade que o Jair Só foi colocado pro jogo a pedido da diretoria? Menor ideia Menor ideia O Lula Livre tá falando Paulo Autori tinha deixado o sistema defensivo redondinho E esse ano foi jogado por água abaixo Por vários motivos, né? Por vários motivos, né? Não foi só a Tóquia de treinador Vários e vários motivos Inclusive o senhor Autori Quis um time mais ofensivo Inclusive o senhor Autori Quis um time mais pra frente E o Jonathan é mais um membro, hein? Então chegamos em 119 Doutor Marlos em membro Henricão membro Comunidade do Canal 3 Pontos é muito forte Comunidade do Canal 3 Pontos é muito forte Ô Marlos Cara, não sei se você tá ouvindo até agora Mas Não era que aquela Não é que aquela Infecção urinária No final das contas Era diabetes, meu amigo Não era que no final das contas Virou uma diabetes Virou uma diabetes Cara, eu tô passando os dias bem de merda Inclusive hoje a livezinha Se vocês me perguntirem Vai ser bem mais curta, mano Inclusive a livezinha Vai ser bem mais curta Porque eu não tô me sentindo muito bem não Mas Vai ter vídeo 9 horas, tá? Eu tô aumentando A frequência De conteúdo do canal Então vamos tentar abordar Todas as situações Mas vamos lá Falando de 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 Façom e Pedro Rocha Relacionados A gente já fez um vídeo Acho maneiro Acho que a gente conta com mais Com mais individualidade, sabe? É sempre bom a gente contar com os jogadores É Grupo capitalista Só aí na comunidade do canal Que você vai ver Ô Jonathan Só aí na comunidade do canal Que você vai ter acesso ao meu grupo Mas, cara É São dois jogadores que a gente ganha individualidade Dois jogadores importantes Não acho que nenhum nem outro Vão ser titulares Mas A gente já entende Que são jogadores que a qualquer momento Podem fazer parte De uma De uma concepção melhor do grupo Assim Ter mais minutos Ter mais Ter mais Relevância Assim, sabe? Acho que no jogo contra o Palmeiras Quem sabe Uns podem aparecer aí Porque eu não contava com eles não, cara Confesso que eu não contava com eles Mesmo Então É empolgante É a maneira a gente ter A maneira a gente ter Esse Esse tipo de Esse tipo de incentivo, né? Assim como a gente teve o Vitinho Sendo incentivo Depois do jogo contra a LDU Sabe? O Atlético Tem uma bomba de moral ali com o Vitinho Para o jogo contra a LDU Que é muito considerável É muito considerável É muito importante Esse fator de De realmente Jogar A moral do time E falar Putz, cara Qualquer momento O Pedro Rocha pode entrar, mano Putz, cara Qualquer momento Naquela situação O Vitinho pode entrar Então Mexer com o mental do time Mexer com a confiança da equipe Eu acho muito importante Eu acho muito legal Eu acho que os dois Naturalmente Vão virar titulares Pelo menos no meu time titular Os dois Fazem parte desse cenário Sabe? Então É um ponto a ser levado Em consideração É Acho que o Pedro Não deveria jogar pelo lado Eu manteria Jader, Micão E Terence Muita qualidade Atrás desse É Muita qualidade Atrás desse 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 Camisa 9, né? Sabe? Acho que Que o Pedro Rocha Flutuando É Dá mais capacidade De diálogo Dá mais movimentação Que pode incomodar A defesa do Santos Mandar um abraço Aí pro nosso Grande Jorge Henrique Prometendo Pics de 50 Quero ver Sabe? Tem tempo que eu não Colo um piquezinho Conto com a moral de vocês Também Mas aí Você tem O Façon Sendo um cara Mais construtor Eu já contei Minha escalação ideal Pra vocês, né? É Mais cedo Eu já contei Ih, rapaz Após decisão Comum Acordo Wesley Carvalho Não é mais treinador Da equipe Sub-20 Famoso Cebola Famoso Cebola Eu gosto, hein? Esse aí Pros aspirantes Pro lugar do Lazzarone Eu gosto, hein? Tá ligado? Esse aí Pro lugar do Lazzarone Eu gosto bastante Eu falava Pro Ceboleta Até assumir Aí Mas, cara Mas De qualquer maneira Minha escalação ideal é Inclusive inspirada no Palmeiras Santos Pedro Tiago Façon Façon teria uma Uma situação muito importante Parecida com o do Renan No Palmeiras Que em algum momento Viraria lateral esquerdo Em outro momento Viraria um jogador De zaga mesmo Mas aquele cara Com capacidade de avançar Aquele cara é com capacidade Na perseguição Zagueiro rápido Zagueiro bom com a bola Sabe? Aí uma linha de 4 À frente desses 3 Pro Marcinho Christian, Eric E Abri Muita dinâmica Sabe? Muito controle de jogo A partir dos laterais Também Que são bons com a bola Aí você tem Mais à frente Nicão, Terence E Pedro Rocha Esse é meu time titular Esse é o Atlético Eu acho que Nesse momento Conseguiria ter Um mínimo de consistência Defensiva Mínimo de consistência Defensiva E principalmente Principalmente Teria Teria menos Responsabilidade Defensiva Para os seus principais Jogadores Não acredito Que A gente Vai continuar Botando mais Responsabilidade Do cacete Em Nicão Terence E Pedro Rocha Para marcar Tá ligado? Então é Então é um ponto A ser levando em consideração Essa seria a minha Escalação ideal Daria um conforto Para o Pedro Daria um conforto Para o Fasson O Campuzano Se chegar Pode disputar Uma vaga com o Eric Pode disputar Uma vaga com o Eric Eventualmente Mas É um jogador Também que Eu acho que ele Tem que se provar Também Não vai chegar Para ser Não vai chegar Para ser Esse titular Absoluto Não vai chegar Para ser Esse cara Incontestável Apesar da força Que o Atlético Está pensando Fazer nele Sabe? Enfim Jader Vai começar A titular Vamos ver amanhã Vamos ver amanhã Quem o Petralha demitiu? Não estou sabendo De nenhuma demissão Do Petralha não Não estou sabendo De nenhuma demissão Do Petralha não Pô E o Cebola Até para a comissão Até pensando Na comissão Você bota ali O Cebola Antônio Lazzarone Paulo Autuori Eu Cara De verdade Eu não me abstenho De ter cada vez mais Pessoas pensando No jogo do Atlético E ainda E ainda Falo isso Tranquilamente Por quê? Porque só tem a somar Só tem a somar Só tem a somar Pode ver? O Prat está falando aqui 4, 3, 1, 2 Santos Marcinho Thiago Eliano Façam e Abner Campuzano Eric Christian Terence Bissoli E Nicão Menor chance Do Pedro Rocha Não ser titular Nesse time Menor chance Do Pedro Rocha Não ser titular Desse time Menor chance Mesmo Do Pedro Rocha Não ser titular Desse time Pedro é um Pedro é um É um cara Assim que Pedro é um cara Assim que Chega para ser titular Para cacete Pelo valor que foi pago Por tudo Chora Para o Bissoli Mas é É por aí Chora para o Bissoli Mas é por aí Fala rapaziada Poupar o Nicão Seria loucura demais Eu não pouparia Levando em consideração O jogo de mata-mata Eu repito aqui Eu não pouparia Confesso para vocês Para você Que eu não pouparia mesmo Mas Pode acontecer Pode acontecer Quem sabe Eu acho que a gente Tem que ir com tudo Nas copas mesmo A gente está poupando Para ir com tudo Nas copas Vai chegar nas copas Não vamos com tudo Tem que ir com tudo Nas copas sim Tá ligado Fazer o nosso melhor É Pô O Atlético gosta De jogar esse jogo grande A gente fala isso Desde a temporada passada O Atlético gosta Que O Atlético gosta Que duvidem dele Sabe Quando duvidam do Atlético É o jogo que o Atlético Cresce É o jogo que o Atlético Realmente vai melhor Então o Atlético Gosta É Desse jogo Que 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 duvidam dele Eu prefiro Pedro Rocha Na ponta Do que centralizado Vai ser outro problema Pelo lado esquerdo Mais um jogador Com incapacidade De De recomposição Mais um jogador Com capacidade De recomposição Sabe Mais um jogador Com capacidade De recomposição A gente precisa Pensar lá na frente Mas a gente precisa Pensar atrás também Não adianta A gente só A gente só Criar um cenário Positivo Pra um lado Tá ligado Porque o Atlético Foi isso Pensou muito Lá na frente Deixou atrás Desguarnecido Tiago não sei o voto Que o Cap Fez uma proposta Pro Janderson Do Corinthians Não sabia desse Boato até agora Confesso que eu não Sabia desse Boato até agora A gente pode até Por essa parada Ao vivo Dependendo de quem for Empresário Janderson Corinthians Empresário Janderson Corinthians Eu acho que faz Bastante sentido Inclusive Acho que faz Bastante sentido Inclusive Vamos lá Vamos lá Aqui é a empresária Do Janderson Cesar Bottega Depois eu vou atrás Depois eu vou atrás Pra Acho que eu não tenho Telefone do Cesar Bottega Não Acho que eu não tenho Telefone do Cesar Bottega Mas pra mim Faz bastante sentido Seria um bom reforço Tá Seria um bom reforço Ah O Fernando Seabra O Petralha não demitiu Não Fernando Seabra Que eu saiba Ele optou sair Que eu saiba Ele optou sair Tá ligado Não Não acredito Que tenha sido Não acredito Que tenha sido Demissão do Petralha Não Porque O que eu soube Foi que a proposta Do Do Deportivo Brasil Foi realmente muito boa Mas Mas Tiago Você acha que o Antônio Tá animado ainda Em treinar o cap Depois das declarações dele? Com certeza Com certeza O Antônio É um dos caras Que vocês mais vão ouvir Falar em relação Ao fato de ser Ser grato Ser extremamente grato É Por 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 estar treinando atlético Extremamente grato Por estar treinando atlético Isso aí vocês não tem dúvida O Antônio ama o clube O Antônio ama A A A situação que ele tá Tá inserido Tá ligado? Então não achem Que o Antônio vai fazer Pouco caso Vou ver se eu consigo Achar esse telefone aqui Do Do empresário Do Janderson Vamos ver se eu consigo Achar esse empresário Do Janderson aqui César Bottega Até mesmo O Corinthians Quem é o diretor De futebol do Corinthians? Não, Raziel Alonfranco não quer sair do Gal Alonfranco já foi consultado Por outros clubes E falou que não quer sair do Gal Normal, né? Vamos ligar pro Duílio Foda-se Duílio eu tenho Duílio eu tenho Vamos por essa situação do Jarderson Duílio Monteiro Alves Nunca me atendeu Mas vai que é hoje Vai que é hoje Alô, alô, alô Botando aqui Um microfonezinho Pra vocês Vou até subir Pra não aparecer o número Filha da mãe Ao longo da Ao longo da De amanhã Eu vou tentar Essa situação do Janderson Mas um ponto Seria muito bom Mais um ponto Seria muito bom Posso flodar Uma coisa aqui? Depende, Henrique Depende Gosto muito Gosto muito do Antônio Oliveira Mas deixa eu falar O cara O cara O cara todo jogo fala Se quiserem criticar alguém Critique a minha A culpa é minha Aí recebe críticas E vocês são gratos É que, cara Vai sair um vídeo Que eu opino sobre isso Tá ligado? É, vai sair um vídeo Que eu opino sobre isso De Se a pressão do Atlético No Atlético Vem sendo justa Ou não justa Em cima do Antônio Às nove horas Vocês vão ver Esse vídeo Às nove horas Vocês vão ver Esse vídeo Tá ligado? Cuidado pra ele não atender Achar que tu quer emprestar Dinheiro pro Corinthians Nem tem Se ele estiver contando Comigo pra 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 qualquer coisa Ele tá fudido Ele tá fudido Pô, Henrique Vai pra merda, Henrique Porra Moderação Porra, Henrique Falei pra não flodar, cara Não vou Não vou te responder Não vou te responder Não vou responder Sobre o Campuzano Eu até iria responder Mas não vou responder Mas não Porra 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 Não tem por que fazer isso, mano Não tem por que fazer isso Tô vendo se eu acho Tô vendo se eu acho Isso aqui, mano Tô vendo se eu acho Isso aqui Pô, foda se eu Se eu for apurar E Foda se eu for apurar E eu não vou lá Foda se eu for apurar E eu não vou lá Não vou responder Sobre o Campuzano Tem até informação Sobre o Silêncio Mas Não vou responder Sobre o Campuzano Não, tô brabo nada Tô brabo nada Nada, nada, nada Nada, nada, nada Tô apurando aqui O bagulho do Jardim Isso ficou na minha cabeça Cara, o Campuzano A gente tenta A gente ainda tá tentando O Campuzano É uma negociação Que não é simples É O Boca não Não tava pensando Em liberar A proposta foi até Um pouco surpreendente Pelo que me falaram Mas a gente tá tentando O Campuzano A realidade é essa A gente ainda tá tentando O Campuzano E sobre o Silêncio Vou enrolar mais um pouquinho Pra prender mais gente Aí na live É Tiago Viver Cadu e Kaiser Estamos mal Calma aí Tiagão Viver Cadu e Kaiser Estamos mal Quando eles jogam Não temos poder ofensivo São Paulo está negociando Com o Marco Rubens Por que não seguramos ele na vez Por que o São Paulo Não tá negociando Com o Marco Rubens Por que ele quis ir pra Argentina Por que ele O São Paulo Não tá negociando Com o Marco Rubens Isso Isso é fato Tô brincando com você Henrique Respondi aqui Sobre o Campuzano Eu não tenho nenhuma Autorização hoje não A atualização que eu tive Foi antes E A atualização que eu tenho Do Campuzano É que Que a melada Do Sinei Do Sileis Não tem absolutamente Nada a ver Não tem absolutamente Nada, nada, nada A ver É Em relação a Em relação a A contratação Ou não do Campuzano Só que vocês podem ficar Absolutamente Tranquilos Claros Tranquilos E que sem like João Pedro Eu tô ousado Um pouquinho mais Um pouquinho mais O Leandro Augusto Tá falando O básico que funciona Eu não gosto do básico Você precisa ter coragem Pra ganhar Você precisa ter coragem Pra ganhar Priorizando as copas Você acredita que Em um possível confronto Com o Flamengo Na Semi Podemos fazer uma partida Competitiva Acredito Confesso que eu acredito O problema é que O Boca aqui é o É Dobre do que o Furaco Cara O que eu entendi Da negociação Tá O Boca tá pedindo Cada vez mais A um ponto De não acreditar Que o Atlético Vai seguir com a proposta Tá ligado Aquela situação Caramba Não Eu não quero um milhão Eu quero um milhão e meio Ah não Agora eu quero dois milhões Em algum momento Pode irritar o Atlético Em algum momento Pode não irritar o Atlético É o que eu tenho Da negociação Do Do Campuzano E Por que Jadson Foi relacionado Prefiro Jaderson Estratégia Característica dos jogadores O Antônio tá cansado De falar O Antônio está cansado De falar Que é algo Que ele se baseia E se baseia muito Estratégia Vamos ver o que O nosso treinador Tá pensando A mãe sabe me informar Se já não é o ano Que a gente mais Gastou em contratações Não sei te informar Mas Pode ser que sim Talvez seja Ano passado A gente gastou bem também É que as contratações Não deram certo Mas ano passado A gente gastou bem também E o Tottenham Contratou A Drama Tauri Tottenham Contratou A Drama Tauri Será que o Pedro Rocha Pode ganhar alguns minutos Acho que sim Ih Que placar desfavorável Que placar desfavorável Não vem com essa resenha Pra perto de mim não Sem placar desfavorável Amanhã Amanhã é nóis Amanhã é nóis Tá maluco Como é que amanhã é nóis Copa Em casa Contra o Santos Que é um time pior que a gente Pô Copa é nóis Copa é nóis Não tem jeito É O Alé deve saber mais que eu O Alé deve saber mais que eu Que 4 milhões de doletas Vamos ser sinceros Que não vale nem fudendo 4 milhões de doletas Era o preço do Campais Mas o que eu sei É que o Atlético Vai ter o limite Pelo Campuzano Qual o limite do Atlético Aí eu já não sei Mas a informação que eu recebi É que o Atlético Vai ter o limite São Paulo não está atrás Do Marco U Quem te falou? Quem te falou? O que é isso Gilmar? Agora vocês estão achando Que tudo vem de cima Agora vocês estão achando Que tudo vem de cima Vamos ver Vamos ver O Jadson nem estava fazendo Por onde Sem imposto Qualquer coisa O Jadson nem estava Jogando isso tudo Longe de jogar isso tudo Inclusive hoje é aniversário Do Cossito Inclusive isso aí é Hoje é aniversário Do Cossito Fica aí o Fica aí o forte abraço Para Para o Cossito Fica aí o forte abraço Para o ídolo Para o ídolo do Atlético Rapaz Tá bom O guarda O que eu posso te dizer É que o Marco Ruben Não quis ficar no Brasil Marco Ruben Não quis ficar no Brasil Talvez seja Abre o bolso Petralha Abre o bolso Abre o bolso Petralha Calma aí Consegui o empresário do Consegui o empresário do Do Jadson O Corinthians é Janderson Boa noite Cesar Como vai Meu nome é Thiago Marquezine Sou jornalista E trabalho na cobertura Do Atlético Paranaense Sempre que eu mando Atlético Mesmo com H Eles perguntam Atlético Paralela É isso ou menino? Alguns Boatos Apareceram No fim Da tarde Sobre Uma Possível Proposta Em relação Ao Atacante Janderson Atualmente No Atlético Geo Calma aí Geo Maiúsculo Poderia Confirmar A Informação Falando aqui Com o empresário do Janderson Irmão Vocês mandam aqui Eu já vou atrás Vocês mandam aqui Eu já vou atrás Eu sou Psicopata Da apuração Que nem o Pusen Psicopata Do Crime Tá digitando Está digitando Vamos lá Expectativa Rufem os tambores Tá digitando Cara Tá digitando Pra cacete Tá digitando Pra cacete Rufem os tambores Rufem os tambores Pra mim não chegou nada Pra mim não chegou nada Essa informação Que a gente tem Do Janderson Muito obrigado E Uma excelente noite De qualquer maneira De qualquer maneira A gente foi atrás Tá De qualquer maneira A gente foi atrás Enfim Seria bem-vindo Seria bem-vindo Seria bem-vindo Não 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 deixaria De De aceitar De braços Abertos O Janderson Não deixaria Falaria Chega aí Pode entrar Cara Vocês vão ter Uma surpresa negativa Ah irmão Faz parte do jogo Irmão Faz parte do jogo Irmão Às vezes Recusa Às vezes Aceita Cara demorou Realmente O cara demorou Legal Acontece Acontece Que é por ação Viva Realidade Janderson Apresentado Amanhã no Atlético Camisa 7 Seja bem-vindo Seja bem-vindo Aí o cap Teria Janderson Jadson Jaderson E Jader Exatamente Exatamente Pô João Pedro Pior que eu tenho O telefone do Jorge Mendes Sim cara O pior que não é sacanagem Eu tenho sim O telefone do Jorge Mendes Pode parecer zoeiro Ah não O Thiago tá zoando Mano Eu tenho Eu tenho pra caralho Pô mas enfim Vamos falar do Silêncio Vamos falar do Silêncio É O problema do Silêncio Foi que o empresário E o Vitória Quiseram Desorganizaram a negociação A palavra que me falaram Foi Empresário e o Vitória Desorganizaram A negociação O Atlético Fez tudo certinho Cumpriu Todos os combinados Na hora do vamos ver Na hora do vamos ver Aconteceu o que aconteceu Tá ligado Na hora do vamos ver Aconteceu o que aconteceu Significa que ele não vem mais Não significa que ele não vem mais Mas esfriou Deu pra trás Tá ligado Deu pra trás Já pensou Janderson Jaderson Camisa 7 Foi o Rony Será Cadu chegou a jogar Camisa 7 Em alguns jogos Camisa 7 O Pedro Rocha Podia assumir Essa camisa 7 Ficaria puto não Bom Bom jogador Bom jogador Pedro Rocha Ou o Jader mesmo Ou o Jader mesmo Isso afeta a vida do Pedrinho Que eu sei lá não O empresário do Pedrinho Falou que ele vinha hoje Tá ligado Vinha hoje Contra o Santos Nessas quartas Vão me eliminar o Santos Igual na campanha da Iberta Dia 2005 Gol de Kaiser Chulapa Será que vai ter gol de Kaiser Ou Chulapa Quem sabe Quem sabe Kaiser ou Chulapa Não mete uma pra dentro Quem sabe Kaiser ou Chulapa Não mete uma pra dentro Uma porra Acho que a gente não tem Total condição de eliminar o Santos Total condição de eliminar o Santos Tá ligado Galera fica Ah mas o Santos Mas o Santos Total condição de eliminar o Santos Pode parecer bobeira Mas o Atlético tem mais time que os caras O Atlético tem mais time que os caras Isso é fato Fato consumado Tem muita gente fazendo pouco caso do nosso time Mas vamos lá João Paulo ou Santos Hoje eu acho que o João Paulo agarra mais Com todo respeito Eu acho que hoje o João Paulo É realmente um goleiro melhor Mas vamos lá Madison ou Marcinho Acho Marcinho mais lateral A Zaga do Santos Que eu não faço ideia Quem seja Zaga do Santos Eu confesso que eu não faço ideia Quem seja Mas Thiago Heleno Thiago Heleno Certamente ganha de um Do outro eu já não sei quem é Mas de um Thiago Heleno Tá ligado Então é um ponto a ser levado em consideração aí Lateral esquerda Felipe e Jonathan jogando nada O Abinim goleia O Abinim goleia O Felipe e Jonathan Goleia, goleia, goleia Aí no meio campo Você tem Camacho que não vai jogar Vai jogar o Balieiro O Eric é mais jogador que o Balieiro Sabe Aí você tem Giamotta e Christian Eu sou mais o Christian Eu sou mais o Christian Pra cacete assim Sou bem mais o Christian Aí você tem o Terence Disputando com Carlos Sanchez Pô, isso aí é difícil, hein Porque o Sanchez é craque também Quem sabe um empate aí nessa situação Aí Aí mais pra frente Quem é? Pirani E E Jader Acho que o Pirani tá na frente Nicão e Marinho Bem equilibrado também Principalmente nessa temporada E na frente Marcos Leonardo Opsol Eu sou mais opsol Então é Então é É tiro de chumbo mesmo Tiro de chumbo mesmo E é equilibrado a parada É equilibrado a parada, tá ligado? Não vamos achar que o Atlético Tem um time de merda E o Santos é fodão Porque a torcida do Atlético Dessa maneira Torcida do Atlético É especialista E ver a grama do vizinho Mais Mais vermelha Não vou falar mais verde Não Vocês que Vocês que me perdoem Mais verde é o cacete Vocês que me perdoem Mas eu não vou falar mais verde Inclusive Rapaziada Mas eu tenho um problema Pra resolver com vocês amanhã Quem eu vou botar Na porra da capa Da live do jogo Quem eu vou botar Na porcaria da live Da capa do jogo Tá ligado? Se empatar na arena Ferrou na vila A gente tem que construir Essa vantagem A gente tem que construir Essa vantagem Marinho não foi nem relacionado Então Marcos Guilherme O Nicão é mais julgador Que o Marcos Guilherme Obrigado pela informação Meu amigo Alex Meu amigo Alex Obrigado aí pela informação O Nicão é muito mais julgado Que o Marcos Guilherme Isso aí não tem Nem o que falar Alguém aqui De mais de 100 pessoas Na live Alguém tem saudade Do Marcos Guilherme Ou é Ou é impossível Achar um atleticano Nesse Nessa conjuntura sentimental Saudades do Marcos Guilherme É possível Ou não é possível Marcos Guilherme Querido Furaca Marcos Guilherme Jogador querido Por todos Tá ligado Querido Por todos Mentira Querido por nenhum Quem é mais odiado Marcos Guilherme Ou Carlos Eduardo O que vocês acham Cadu né Acho que o Cadu Tá liderando Essa aí Pelo menos uma O Cadu Tá liderando No coração Torcedor 3 de campo Onde mais odiado Onde mais Porra Não quero ver Esse cara nem pintado De roça Fazendo na minha frente Fala Anderson Oliveira Tenho saudades Do Brenner Nos chat Vocês querem Que eu desbloqueie A gente pode Desbloquear o Brenner É que o Brenner Vem com esse papo De fora Antônio Oliveira Ele irrita muito Irrita muito Tá muito 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 Quem perde Fora Antônio Oliveira Pode ter certeza Que tá mexendo Com 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 tudo Que eu acredito Tá ligado Com tudo Que eu acredito Irrita Fala mal Do Antônio Oliveira Eu já fico puto Ah Thiago Mas você não pode dizer assim Eu sou assim Eu sou assim Peço desculpa Eu sou assim Hoje eu odeio mais o Cadu Porque ele tá aqui Bom ponto Bom ponto O Reginal tá falando Que eu odeio mais o Cadu Com folga O Gilmar falando Cadu certamente É Pelo visto A rapaziada Tá liderando aí O Carlos Eduardo Cadu Mas pra todo o ódio Que tem em cima dele Tem meu amor por ele Luiz Breda Vocês vão ganhar Essa vitória juntos Vocês vão ganhar Essa vitória juntos Tá ligado? O mais odiado De todos os tempos É o Dagoberto Mas não é mais odiado Pelo que ele fez em campo Ele é mais odiado Por mil fatores Mas não porque ele fez em campo Pô eu tô com Tô com essa parada De Janderson Na cabeça Confesso pra vocês Que eu tô com essa parada De Janderson na cabeça Há 25 anos A disputa com o Peixe Pelas oitavas de final Da Copa do Brasil Foi um momento inesquecível Na temporada de 96 Quem lembra? Essa aí é pros mais velhos Essa aí é pros mais velhos Cadê o Fábio? Dago 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 Não, papo reto Quem lembra desse jogo em 96? Quero ver quem é bom de memória Quero ver quem é bom de memória Pra falar Eu lembro Eu lembro Eu lembro Eu lembro Eu lembro Eu lembro Obviamente a proposta Pro Corinthians Né? O Marco Aurélio Não é pro Não é pro Não é pro Atlete Corinthians A mesma maneira que a gente tirou O Kaiser de lá Fazendo a proposta Pro 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 cruzeiro Os caras ficaram putos Putos Tá ligado? Os caras ficaram muito putos Mas Mas é o que acontece Vou tentar ligar pro William de novo Vou tentar ligar pro William de novo Ver se ele me atende Eu lembro E não lembro pouco não Rosés e Paulo Henrique Tá louco É isso É isso É isso Rapaziada Eu não me sinto Capacitado Eu não me sinto Capacitado De De indicar um atacante Aí pra vocês Eu não me sinto Capacitado De indicar um atacante Aí pra vocês Mas eu sou Oliveira As sondagens Acontecem né Que a torcida do CAP Não vê Porque não vê Mas as sondagens Naturalmente acontecem Maldito Doílio Maldito Doílio Maldito Doílio Maldito Lá 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 Doílio Maldito Tá ligado Nessa época Comia churros No cano de PVC Sujo na velha baixada Linda declaração Linda declaração De romantismo De Rodrigo Mazurowski Com Atlético Rapaziada Não é porque a gente Sempre perde Que a gente vai perder Tá Mas também não é porque A gente sempre perde Que a gente vai ganhar Então amanhã É a mesma coisa Porque a Lideu Faz o resultado Em casa amanhã Tenta perder De menos possível Fora de casa E porra Tá tranquilo Tá tranquilo Que a gente tá amanhã Amanhã a gente decide Se a gente vai pra semifinal Ou não Lembrando Que o Atlético O Atlético na sua história O Atlético na sua história É um time extremamente tradicional Uma história belíssima 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 Ele chegou Em oito semifinais BR de 8-3 BR de 0-1 Seletiva de 99 Liberta de 0-5 Copa do Brasil 13-19 Sula 6-18 Ou seja Oito semifinais O Atlético nessa temporada Pode chegar em duas semifinais Tá ligado? Então é É um ponto a ser levado em consideração É um ponto a ser levado em consideração A mãe mete 4 na arena E segura na vila Pois é Cara Os haters do Antônio Oliveira Eles não tem base nenhuma Pra criticar o Antônio Oliveira A pica é essa A pica é essa O que me chateia é isso Pô Se os caras tivessem uma lógica Ah não Não gosto do Antônio Oliveira Por isso 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 Mas é só pra falar mal do técnico É que no futebol brasileiro Precisa falar mal do técnico Precisa falar mal do técnico Então aí Aí nego sai fazendo discurso de manada Mas pô Se em algum momento Alguém quiser me chamar pra Pra defender o Antônio Oliveira De qualquer situação Eu estou dentro Eu estou dentro Se Sanchis na presidência do Corinthians Ele não vinha Mas quando o Willian é capaz que venha É Tem que saber se tem Cara Tem que saber se tem alguma coisa Tem que saber se tem alguma coisa O empresário falou que não tinha nada Mas Nunca acredita em empresário Nunca acredita em empresário Obstinho infiel Obstinho infiel Se chama empresário O Antônio faz uma Cara É que a galera não chegou nessa conclusão ainda Mas o Antônio Naturalmente faz uma temporada histórica no Atlético O Antônio naturalmente faz uma temporada histórica no Atlético Não é uma temporada qualquer É uma temporada muito grande que ele faz Muito grande mesmo Tá ligado? Por isso que eu Por isso que eu não me canso de exaltar ele aqui Vale a pena exaltar o Antônio Ele não está fazendo trabalho medíocre Não está fazendo trabalho Dorival Júnior Porque eu nem achava o trabalho do Dorival Júnior A maior merda do mundo não Mas Mas É um ponto a ser levado em consideração O trabalho do Antônio é muito melhor Muito melhor mesmo assim Sabe? Porra Não tem a menor dúvida que ele precisa usar o Marcinho de titular Não tem a menor dúvida que ele precisa usar o Marcinho de titular Menor dúvida que ele precisa usar o Marcinho de titular Vai botar o Kelvin, cara Pô, eu tenho uma opinião muito adversa do Kelvin Eu não quero ter essa discussão, não Mas que o Kelvin não está jogando bolhufas Não está jogando bolhufas, tá? Galera pode defender Pode gostar do jogador Eu também gosto É da base eu defendo, mano Mas Eu não imaginei que o Kelvin ia chegar numa fase dessa, não Não imaginei, mano Sabe? Achei que ia ser um jogador que ele Fala, rapaziada Estou editando o vídeo aqui Enquanto eu troco ideia com vocês Para Para dormir mais cedo Estou editando os videozinhos de amanhã Estou editando os videozinhos de amanhã Exatamente, Anderson Oliveira Isso é um bom ponto Isso é um bom ponto Isso é um bom ponto Cara Opinão do Furlan, opinião do Furlan Eu já falei para vocês pararem de se basear De me comparar com outras pessoas Vocês querem que eu fale o quê? Ah, o Furlan tem uma opinião de merda Eu não vou falar que ele tem uma opinião de merda Eu só não acho que o Kelvin faça absolutamente nada por onde Hoje Isso é titular do Atlético E eu gosto muito do jogo do Marcinho Tanto que, por exemplo, contra o LDU Quando a gente precisou ali 2x2 Quando estava precisando Quem apareceu? Foi o Marcinho Não gostar do Marcinho, entendo Mas não gostar do futebol do Marcinho Nosso líder em assistência Um cara que tem É... Um cara que tem versatilidade para jogar por dentro Por fora Sabe? Um cara que ataca muito bem E aquilo, mano Todo lateral direito do Atlético vai sofrer críticas defensivas Enquanto a gente continuar com esse esquema E o Nicão for... For um extremo Não vai ter jeito, mano O Nicão, ele vai comprometer todos Repito Todos Os laterais direitos do Atlético Seja... Já comprometeu o Eric na Sul-Americana Já comprometeu o Kelvin Já comprometeu o Marcinho Eu gosto muito do Marcinho Eu confesso para vocês Eu acho um... Acho um lateral muito, muito, muito acima da média Muito acima da média O Kelvin foi o oposto do que acontece Do que normalmente acontece Quando ele não tinha concorrência Eu jogava muito Depois que chegou com a concorrência Ele caiu Porra, pois é Pois é Não seria o caso de criar uma cobertura melhor Para esses dois ao ataque do Marcinho Seis da manhã saiu um vídeo Falando exatamente sobre isso Meu amigo Inclusive indico para a galera Que está incomodada com a defesa do Atlético Ver o vídeo de seis da manhã, tá? Inclusive indico para a galera Que está incomodada com o Atlético Ver o vídeo de seis da manhã Porque está um vídeo bem completinho Porque o Atlético começou a levar muitos gols Bem completinho mesmo, cara Bem completinho mesmo Explico absolutamente tudo Absolutamente tudo, tudo, tudo Tudo, tudo, tudo Mas de qualquer maneira Eu acho que uma tática para o Atlético Continuar mais seguro é manter o Marcinho Não ter o Kelvin, tá? Ricardo Becker, não foi gol do Abner Não foi falha do Abner no gol do Corinthians A gente tem que entender que o Atlético marca por encaixe A gente tem que entender que o Atlético marca por encaixe E em nenhuma marcação por encaixe do mundo O volante fica com o lateral esquerdo Nenhuma marcação por encaixe no mundo O volante fica com o lateral esquerdo Isso aí vocês podem Podem buscar qualquer situação aí No mundo do futebol Se me encontrar Eu vou ficar muito surpreso Eu vou ficar muito surpreso Foi zero falha do Abner Zero falha do Abner Você não acha que o Daniel Cruz Estilo do Dennis Marques? Fisicamente sim, né? Pelas tranças e tal Mas o Daniel Cruz Ele tá acertando os imbrólogos com o Bahia Antes de Antes de fechar com a gente Antes de fechar com a gente Mas de qualquer maneira As tranças sempre remetem ao Dennis Marques, né? Natural as tranças remeterem ao Dennis Marques Natural, 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 natural Natural Não Não Kelvin fez um gol antológico em final de Paranense No Gol do Pereira Tá uma fase horrível Mas não dá pra crucificar um jogador de 20 anos O que é crucificar, Edson? Eu acho que eu posso naturalmente dar uma criticadinha Tô falando que é o pior lateral do mundo Não tô falando que é um lateral que não deve mais jogar no Atlético Mas é um lateral que Que vem me irritando Isso aí eu posso dizer Eu repito Eu acho que é a pior fase no Atlético Ah, mas Thiago Mas o Cadu É que o Kelvin tem mais E oferecer que o Carlos Eduardo E o Carlos Eduardo No Campeonato Brasileiro Já fez mais do que o Kelvin Sabe? Mas é isso Oscilação Cara, tem um fenômeno acontecendo no Atlético Que é um fenômeno até um pouco curioso Tá ligado? É um fenômeno até um pouquinho curioso Que eu queria repercutir aqui com vocês Todos os jogadores que foram pai Eles estão mal Todos os jogadores que foram pai Eles estão mal Não tem um Não tem um Daniel Cruz é um ponta velocista Sim Não tem um que não esteja jogando bem Tá ligado? Não tem absolutamente um Eu fico pensando Quanto a paternidade influencia nesse tipo de situação Quanto a paternidade influencia Num tipo de situação assim Na vida de um jogador jovem e tal Vários jogadores inclusive no chat Que Ah, quando eu fui pai a coisa mudou Enfim Enfim Óbvio que o Antônio erra Não estou falando que o trabalho do Antônio é perfeito E E nem imagino que o Atlético tenha condição de trazer um cara Que possa fazer um trabalho perfeito, tá? Mas a partir do momento que ele erra Eu também acho que ele acerta demais Eu também acho que ele acerta demais Então é um ponto a ser levado em consideração Os erros são muito menores que os acertos Muito menores que os acertos mesmo Rapaziada Encerrando a live por aqui Agradecer geral que colou 115 pessoas Live de manhã já foi muito boa Live da noite serviu só pra Só pra fechar Trouxe a informação em primeira mão do Cílis É E é isso Acho que a gente trocou um papo bem legal Trocou um papo bem maneiro Agradecer geral que colou aí Tá ligado? E Amanhã a gente volta pra aquele pré-jogo gordo Pra aquele pré-jogo gordo Ainda tem vídeo hoje Ainda tem vídeo jogo hoje Mas Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Beleza? Tamo junto, tamo junto, tamo junto Muito obrigado É nóis Muito obrigado É nóis Até amanhã, hein Até amanhã Quero ver em geral na live do jogo, hein Peço desculpa por estar encerrando a live um pouco mais curta hoje, mano Mas eu tô Tô passando bem mal, assim Eu quero descansar Porque amanhã é dia mais intenso De live grande Então conto Conto minimamente com a Com a contribuição de vocês pra Pra esse entendimento Pra quem não sabe Descobri que tô diabético recentemente Então eu ainda tô me adaptando à vida de De doente Ainda tô me adaptando à vida de doente Vou precisar me preservar um pouquinho Pra amanhã fazer quatro, cinco, seis horas de live Que é a minha intenção E se Deus quiser com a vitória da Atlético Se Deus quiser com a vitória da Atlético Beleza, rapaziada? Beleza?